6 animais que poderiam derrotar um gorila Gorilas são gigantes gentis que exibem uma ampla gama de ações e emoções humanas, incluindo risos e tristezas. Na verdade, gorilas e humanos compartilham cerca de 98,3% do seu código genético. Gorilas são animais corpulentos, com peitos e ombros largos, mãos enormes semelhantes às mãos humanas, e olhos pequenos inseridos em rostos sem pelo. Eles, com certeza, são os maiores dos grandes símios. A Floresta da Bacia do Congo separa as duas espécies de gorilas que habitam a África Equatorial. Existem subespécies de baixas terras e subespécies de terras altas, com cada grupo de gorilas vivendo em grupos familiares de 5 a 10 indivíduos. Embora esses grupos possam variar de 2 a mais de 50, cada grupo familiar é liderado por um macho adulto dominante, e esse macho é chamado geralmente de Silverback, que mantém sua posição por anos. Os machos são cerca de duas vezes mais pesados que as fêmeas, e podem atingir uma altura de cerca de 1,7 metros, e pesar de 135 a 220 quilos. Hipopótamo. Em terra, um hipopótamo deveria destruir um gorila com pouco ou nenhum esforço, enquanto na água, um hipopótamo deveria acabar com um gorila sem esforço nenhum. Hipopótamos podem crescer até 5,2 metros de comprimento, 1,5 metros de altura, e pesar cerca de 4.082 quilos. Um hipopótamo é 10 vezes maior que um gorila devido ao seu tamanho, músculos e gordura espessa. Hipopótamos são extremamente difíceis de matar devido a sua camada excepcionalmente espessa de gordura, que funciona como uma armadura contra os dentes do gorila. Além da diferença de tamanho, hipopótamos já expulsaram grupos gigantes de leões no passado. Leões podem facilmente matar um gorila, já que tem dentes muito maiores e uma das mordidas mais fortes de qualquer animal terrestre. A capacidade de um gorila não será um problema, já que o hipopótamo é muito maior. A única vantagem de um gorila sobre um hipopótamo é provavelmente a sua inteligência, embora eu não acredite que isso ajudaria muito nessa hora. Ursos. O urso será mais de 3 vezes mais pesado que um gorila, quando ambos estiverem no auge do seu tamanho na natureza. Embora os gorilas tenham mais massa muscular do que os ursos, isso não significa que eles vencerão. Os ursos não caçam com frequência, mas quando fazem, são conhecidos por matar alces que são muito maiores que os gorilas. A vantagem do urso em comparação com os gorilas é que eles têm garras grandes, enquanto o gorila tenta atacar o urso com as mãos. As enormes garras do urso cortarão a carne do gorila. Os gorilas são mais inteligentes, mas uma luta geralmente favorece o tamanho e a força em vez da inteligência. O gorila tem uma mordida muito mais poderosa, mas as presas do urso também são maiores, e sua mordida pode matar facilmente o gorila, tornando a mandíbula do gorila não muito vantajosa. Se estamos falando de um urso ou de um urso polar, ele certamente terá vantagem e vencerá o gorila. Se estamos falando de um urso do tamanho de um gorila, as chances são de que o gorila vença a luta. Leões Tanto o leão quanto o gorila têm suas próprias forças, cada uma delas única. Os enormes caninos dos gorilas são projetados para intimidar em vez de rasgar a carne e ainda são pálidos em comparação com os caninos predadores de seu adversário, o leão macho. Se o leão for um macho em seu tamanho máximo, seria extremamente difícil conseguir uma mordida eficaz no pescoço do gorila devido a sua juba. Para matar um gorila, o leão não precisa depender apenas de sua mordida. É improvável que um leão mate um gorila com sua mordida, embora ainda seja possível. Os pescoços dos gorilas prateados são bem protegidos, mas muitas pessoas esquecem que, enquanto lutam com outro animal, os felinos costumam usar as patas traseiras para despedaçar completamente a parte do animal que está diretamente à frente deles. Eles podem fazer isso muito rapidamente e causar danos maciços. Não há dúvida de que um leão seria capaz de matar um gorila nessa forma. O leão lutaria com o gorila de frente e o visceraria rapidamente com as patas traseiras, enquanto também tenta morder abaixo do queijo. Ou ele consegue uma mordida profunda no pescoço do gorila por trás e o paralisa. Crocodilo Nesse encontro, o crocodilo provavelmente venceria, porque eles são muito maiores duas ou três vezes o tamanho de um grande gorila prateado. Além disso, a mordida do crocodilo é a mais poderosa já registrada, com 3.700 libras por polegada quadrada. Tudo o que eles têm que fazer é morder o gorila e arrastá-lo para a água. Gorilas costumam lutar batendo e rasgando membros. A pele grossa e design do corpo do crocodilo, especialmente debaixo d'água, permitiriam que ele sobrevivesse a qualquer pancado à tentativa de arrancar os membros. O crocodilo do Nilo, a segunda maior espécie do mundo, é conhecida por matar animais muito maiores que gorilas. Girafa As girafas lutam uma com a outra, balançando seus pescoços uma na direção da outra, como se estivessem em uma grande luta de travesseiros. Às vezes, os leões atacam girafas e vencem, mas na maioria das vezes, o poderoso chute da girafa mata ou fere gravemente o leão. Um gorila tem a capacidade de subir rapidamente nas pernas e no pescoço de uma girafa e tentar um estrangulamento, mas isso seria extremamente difícil. Uma girafa adulta é 7 a 10 vezes mais pesada que um gorila prateado, e ainda tem seu chute. Uma girafa pode ter um peso máximo de 1930 quilos, então, com seu tamanho e força muito superiores, um chute ou um golpe de cabeça de girafa pode matar um gorila. Humanos já foram mortos dessa forma. A girafa facilmente derrota um gorila. Acredito que um simples golpe de cabeça ou chute de girafa seria suficiente para enviar um gorila voando para a morte. Tigre Tanto o tigre de bengala quanto o gorila prateado são reis de seus próprios ambientes. São animais grandes, poderosos e inteligentes. Quando um tigre ataca um gorila, o gorila não é um alvo seguro e fácil, e o gorila pode infligir golpes possivelmente fatais no tigre. O tigre tem um tempo de reação mais rápido, garras mais longas e fortes e presas caninas maciças, bem como melhor capacidade de manobra. Como uma força de mordida de 1050 PSI, o tigre está bem atrás do gorila. No entanto, as presas do tigre tem cerca de 1,25 a 2,5 centímetros a mais de comprimento. O corpo poderoso e a pelagem espessa do tigre são outras vantagens. Acredito que, devido às qualidades de caça do tigre, ele pode emboscar um gorila e matá-lo. Isso é tudo por hoje, galera. Muito obrigado por assistir e não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações. Até a próxima. Valeu!